Eu lembro que uma das reuniões com essas diversas empresas que a gente conversou, eles relatavam que eles não sabiam em que momento o Brasil se perdeu. Porque na década de 70, a empresa relatando, a empresa chinesa relatando pra gente, que foi na década de 70 que os chineses vieram aqui no Brasil pra copiar o modelo de desenvolvimento do Brasil. Você tá vendo? Olha que extraordinário. Isso, repete a data? Na década de 70. Na década de 70, vieram copiar o modelo de desenvolvimento. Um passado muito distante. Pois é, 50 anos, amigos. E a gente perdeu esse time. E a gente se perdeu. E a gente se perdeu grande. Eles falam que não sabem como isso aconteceu com o Brasil. Que momento da história a gente não se dedicou mais ao desenvolvimento econômico, industrial, tecnológico, como a gente deixou passar isso. Se o modelo deles foi baseado no nosso. Aqui.